Fala aí, bruxões! Beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como os selos que vão ao lado do seu nome. Emojis pra você usar nos comentários dos vídeos ou chats das lives. Ou então você pode contribuir através do botão Valeu. E assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Ou então você pode mandar sua pergunta pro Papo Furado Colaborativo como este episódio aqui, que está cheio de perguntas muito legais. E vamos pra primeira do meu amigo Victor D.C.O. Eu sou muito fã de Harry Potter, mas confesso que tenho dificuldade em entender a frase. Depois de todo esse tempo? Sempre! Pode explicar um pouco melhor, por favor? Mas é claro, meu grande amigo. Quando o Snape conjura o patrono, o Dumbledore vê que o patrono dele é igual o da Lillian. E aí o Dumbledore pergunta pra ele, depois de todo esse tempo? Tipo assim, depois de todo esse tempo, você ainda a ama? O seu amor por ela ainda é forte? E ele responde sempre, que ele sempre amaria ela. Que ele sempre teria esse amor por ela. Porque ele imaginaria que assim... Claro, não é porque a pessoa morreu que você deixa de amar. Mas o Dumbledore imaginaria que o patrono do Snape, naquela altura, talvez já fosse diferente. Talvez o patrono do Snape, antes de amar a Lillian, fosse outro. Porque o patrono, ele pode mudar em algumas questões. Com luto ou com o fato da pessoa amar muito outra pessoa. E aí o patrono muda. Igual o da Tonks, que mudou, que era uma lebre e mudou pra um lobo. Quando ela tava apaixonada pelo Lupin, enfim. Nesse caso, quando o Dumbledore vê o patrono do Snape igual o da Lillian ainda. Aí ele questiona. Pô, depois de todo esse tempo? Pô, depois de todos esses anos que passaram, você ainda tem esse sentimento? E aí o Snape responde, que sim, sempre. Porque além disso, ele também acreditava que o Snape tava ali. Mas pelo remorso também, sabe? O Dumbledore sempre confiou no Snape por conta desse grande remorso dele. Por conta desse remorso dele ter culpa ali na parte da profecia. De ir levar a profecia pro Voldemort. E o Voldemort ir atrás dos Potter. Tanto que o Snape se tornar um espião do Dumbledore. Foi nessa circunstância, né? De ele se arrepender ali, dele falar a profecia. Se arrepender quando viu que a Lillian tava em perigo. E aí ele acaba vindo pro lado do Dumbledore. Pra fazer com que a Lillian ficasse protegida de alguma forma. Só que a Lillian acaba sendo morta, né? Não dá certo. E aí o Dumbledore achava que... Beleza, que o amor do Snape pela Lillian faria ele honrar a sua palavra. Mas também o remorso, entendeu? Então por isso que ele pergunta depois de todo esse tempo. E o Snape responde sempre. Beleza? Ficou claro? É isso? Show! Próxima pergunta é da Mabibarros. Fala, Caco. Como o Harry recupera o mapa do Maroto depois do Moody, Bartô Crouch Jr., pegar ele em Cálice de Fogo? Abraço pra você e pra família. Muito obrigado pelo abraço. Outro abraço pra você também. Isso é uma parte que realmente não tá no livro. Mas tem lá no site do Pottermore que o Harry pega o mapa do Maroto depois, na sala de Defesa Contra as Artes das Trevas. Ele pega de volta o mapa. Ela fala que devia ter colocado isso no livro. Mas por algum motivo, isso na hora, ela acabou esquecendo, sei lá, não colocou. E aí, isso acabou deixando ali em aberto, né? Mas o Harry recuperou. A próxima pergunta é da Amanda Scarpin. Eu acho que é Scarpin ou é Scarpin mesmo? Bom, vamos lá. Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Pergunta. Há vários momentos de outros bruxos fazendo magias na Privat Drive, que é a Rua dos Alfeneiros, né? No livro 4, o Sr. Weasley. No livro 5, a Tonks e o Moody, etc. Por que o Harry foi notificado no livro 2, quando o Dobby utilizou magia, e não nessas outras? Então, no quarto livro, o Arthur Weasley, ele é um funcionário do Ministério. Ele vai lá buscar o Harry e tal, ele precisa usar magia. Então, ele simplesmente pode ter notificado ali, e falado que ele usou a magia no local, enfim. E aí, não deu nenhum problema pro Harry. No quinto ano ali, eu acredito que seja pro Harry, já tá lascado mesmo. Mas eles falam, né, na carta lá, não use mais nenhuma magia, enfim. E aí, eles usam. Por ser bruxos adultos, Acredito que eles teriam uma grande facilidade de explicar. Mas o Ministério ali já tava tão preocupado em expulsar o Harry. Em colocar o Harry pra correr de Hogwarts, pra tentar abafar as coisas sobre o retorno do Voldemort. Que acredito eu que o fato do Moody ou da Tonks ter usado magia ali, não tenha afetado muita coisa. A Tonks usa o Lumos, se eu não me engano ali. Mas eu acredito que não tenha afetado, justamente porque o Harry já tava encrencado ali. Já ia ter uma audiência no Ministério da Magia. Então se colocassem mais alguma coisa, o Dumbledore poderia falar, não, essa magia não foi o Harry que cometeu. Quem cometeu foi a guarda avançada, sei lá, o Alastor Moody ou alguém mais. Que foi ali pegar o Harry, ou foi um bruxo adulto, enfim. Ou ele poderia falar, eu mesmo que usei, porque eu fui lá buscar o Harry. Anyway, porque né, a Tonks não podia falar. Porque ela era uma Auror e trabalhava pro Ministério, então seria meio embaçado. Ela seria meio considerada de traição, né, por estar ajudando o Harry e o Dumbledore. Igual o Kingsley, que também fica ali, né, o ano todo meio disfarçado, que ele trabalha no Ministério. E o Ministro da Magia super achando que ele tava dando informações corretas sobre o Sirius Black. E nem tava, né, só tava despistando. Mas eu acredito que por isso, porque o Harry já tava meio encrencado, então não ia fazer tanta diferença. A próxima pergunta é do Renato Potter. Caco, parabéns pela filha. Muito obrigado. Com quantos anos Dumbledore morreu? E o que aconteceu com o Goyle? É, brigado. O Dumbledore morreu com aproximadamente 116 anos. Ele nasceu em 1881. Não se sabe a data exata do nascimento, só que ele nasceu no verão de 1881. E ele morreu em 1997, em junho de 1997. Então, ele tinha aproximadamente 116 anos. E o que aconteceu com o Goyle... Cara, depois de Hogwarts, a gente não tem noção do que aconteceu com o Goyle. No filme, ele morre, né? Porque trocaram ali, porque o ator que fazia o Crabby tava com problemas na justiça. E aí, quem tava no lugar do Crabby na cena era o Zabini. E aí, pro Zabini não morrer, eles mataram o Goyle. Enfim, mas depois dos livros, eu não sei o que aconteceu com o Goyle. Sinceramente, a gente não tem informações. Próxima pergunta é da Luciana Fernandes. Caco, tem uma teoria meio bostinha. Acho que o Harry só virou um horcrux. Porque o Voldemort já tinha feito todos os preparativos pra fazer a espada de Gryffindor uma horcrux. Então, como faltaria apenas matar, ele matou. E por isso, a horcrux foi feita. O que tu acha? Bom, é um ponto de vista até interessante, meio viajadinho. Mas, pô, é legal viajar nessas coisas. Mas não é por isso, não. A alma do Voldemort já tava fragmentada pelo fato dele já ter feito tantas horcruxes. E pelo fato dele ter matado ali os pais do Harry, né? Quando mata, a alma tá rompida. Enfim, a alma já tava fragmentada. E aí, o fato da proteção da Lillian destruir o corpo do Voldemort. A alma tentou se refugiar em um ser vivo. O único ser vivo que tinha ali foi no Harry. Por quê? A horcrux, ela precisa de um recipiente pra sobreviver, certo? Não precisa ser um ser vivo. Pode ser um objeto. Por isso que precisa de um ritual, enfim. Já o Harry, ele tava ali, ele era um ser vivo. E a parte da alma que se fragmentou se prendeu no Harry ali. Porque foi a única forma que ela encontrou de sobreviver naquela forma, entendeu? Porque senão, ela morreria. Ela seria destruída. Porque a alma, no caso, a alma do Voldemort tava toda fragmentada, precisava de um recipiente pra sobreviver. Ao contrário de uma alma intacta, que se alguém que tem o corpo destruído morre, a alma não vai precisar sobreviver. Ela vai pro além-vida. Só que a alma do Voldemort não dava pra fazer isso, porque ele tinha as horcruxes. Se prendiam a alma dele da Terra, a alma dele toda fragmentada se solta, se prende no Harry, entendeu? Não é porque ele já tinha feito ritual, nem nada do tipo, não. Mas é um ponto de vista interessante. Próxima pergunta é do Marcos Multari. Fala, Caco. Beleza? Beleza, e você? Por que o Voldemort não criou mais horcruxes quando retornou? E principalmente quando percebeu que o Harry estava destruindo? Bom, vamos lá. Primeiro que quando o Voldemort percebeu que o Harry estava destruindo as horcruxes, já era tarde demais, ele não sentia a horcrux ser destruída. Ele só percebeu que o Harry estava atrás das horcruxes quando ele soube que Gringotts foi invadido pelo Harry e a taça de Hufflepuff foi roubada do cofre dos Lestrange. Então, ele vai verificar as outras horcruxes nos lugares ali onde elas estavam escondidas e acaba percebendo que elas não estavam mais ali, então que o Harry tinha, de alguma forma, descoberto o seu segredo. Com isso, ele avisa os Comensais da Morte em Hogwarts que o Harry poderia ir pra Hogwarts e poderia ir no Salão Comunal da Corvinal, porque a horcrux de Voldemort que estava em Hogwarts era o Diadema. Então, se o Harry sabia das horcruxes, o Voldemort suspeitou que provavelmente ele iria ali até a Sala Comunal da Corvinal pra tentar alguma coisa em relação à Corvinal, e ele estava certo. Tanto que é nesse momento que o Harry chega na Sala Comunal, e aí o Comensal da Morte toca o braço, a marca negra, pra chamar o Voldemort. E aí, o Voldemort vai pra Hogwarts e é quando começa a Batalha de Hogwarts. Ou seja, não teve o tempo, entendeu? E também, por que ele não fez mais logo que ele retornou? Ele fez! Ele fez antes de retornar mesmo, ele fez a Nagini. O Voldemort, ele queria que sua alma estivesse dividida em sete partes, porque sete era o número mágico mais poderoso. Ele acreditava que isso tornaria ele invencível. E aí, ele faz a Nagini sem saber que a alma dele já estava dividida em sete partes. Porque o Harry se tornou uma horcrux acidental, né? Então, quando ele vai matar o Harry ali, ele já tinha cinco horcruxes, certo? Ele já tinha o anel, ele já tinha o diário, ele já tinha o diadema, ele já tinha o medalhão, e ele já tinha a taça. Faltava o Harry, que seria a sexta. O Harry seria a última horcrux. E aí, a alma dele ficaria dividida em sete, por quê? A parte que tá no corpo dele também conta. Então, uma parte no corpo dele, e outras seis partes em outros objetos. Que seria, no caso, a sexta horcrux, a espada de Gryffindor, que ele tentaria fazer com a morte do Harry. Então ali, em Cálice de Fogo, antes dele retornar, ele torna a Nagini um horcrux. Porque ele não sabia que o Harry era um horcrux, então ele já tava com a alma dividida em sete, sem saber. E aí, ele vai e acaba dividindo a alma em oito partes. Então, por isso que ele não faz mais horcrux. Porque ele já tinha o número de horcrux suficiente, que eram seis horcrux. No caso, eram sete, que ele não sabia do Harry. Mas pra ele, era o número mágico mais forte e o objetivo dele. Ele já tinha atingido o objetivo, ele não sonhava que o Harry sabia, ou que o Dumbledore sabia sobre as horcruxes. Pra ele, elas estavam completamente seguras, e aquele era um segredo dele completamente guardado. E que ele já tinha atingido a imortalidade. Um grande erro, e por isso que ele não fez mais. É que o filme mostra o Voldemort sentindo quando as horcruxes são destruídas, né? Mas isso não acontece. A próxima pergunta é de Laravel. Ou Laravel, sei lá. Oi, Caco. Oi. Existe uma forma de armazenar vários feitiços em um objeto, pra que ele possa ser usado como uma varinha? Mas sem que o usuário dela tenha magia, ele poderia ter um botão que selecionasse o feitiço e seria disparado? Cara, um Omnitrix praticamente, né? De magia. Não, não é possível. A varinha, ela é um condutor da magia, né? Ela não faz magia por si só. Embora tenha o caso raro do Harry, lá da varinha, regurgitar a magia contra o Voldemort. Mas ela está simplesmente regurgitando a própria magia do Voldemort. Ela não tá fazendo magia sozinha. E pra se lançar feitiço, magia tem que ser uma raça mágica. Precisa ser bruxo, duende, elfo doméstico, alguma raça com magia. Um trouxa não seria capaz de fazer isso. Próxima pergunta é de Richard Cordeiro. Olá, Caco. Tudo bem? Tudo bem, e você? Por que o Harry não usou a memória pra provar a vinda de Voldemort no quinto livro? Cara, pergunta muito legal. E assim, a gente vê no sexto livro que memórias podem ser alteradas, certo? A memória do Slughorn é uma memória falsa. Então, memórias podem ser alteradas. O Ministro da Magia não estava interessado na verdade. Ele não estava interessado na verdade. Tanto que ele tenta... Ali na audiência onde o Harry tá, quando o Dumbledore fala de chamar mais testemunhas, ele fala que quer acabar com aquilo rápido, que não precisava. Enfim, ele não estava preocupado com a verdade. Então, memórias podem ser alteradas. Poção da verdade também pode ser burlada por alguém que seja experiente em oclumência. Então, poderiam falar que o Dumbledore tava ajudando o Harry a burlar essas coisas. Então, infelizmente, não tinha o que fazer. Próxima pergunta é de MarlonSG. Fala, Caco, beleza? Beleza, e você? Em Cálice de Fogo, o torneio tribruxo ter acontecido em Hogwarts foi uma tramoia de Voldemort ou mera coincidência? Muito pelo contrário, não foi um plano do Voldemort. O torneio tribruxo acontece somente entre Hogwarts, Bobaton e Durmstrang. Somente essas três escolas participam, somente essas três escolas cediam. Hogwarts ser a sede daquele ano fez com que o Voldemort fizesse todo o plano dele pra retornar. Então, foi ao contrário, né? O Voldemort, sabendo ali que o torneio seria em Hogwarts, que iria ser realizado naquele ano, fez com que ele armasse o plano com o Rabicho e com o Bartók Rouch Jr. pra fazer com que o Harry participasse do torneio e caísse na armadilha ali pra ele retornar. Beleza? Então, é ao contrário. Não é o torneio ser em Hogwarts que é um plano do Voldemort. É simplesmente o torneio ser em Hogwarts que ajuda o Voldemort a retornar. E a nossa última pergunta é do André. Como vai, Caco? Beleza? Eu vou bem, e você? Quem você acha que teria vencido o torneio tribruxo se Crouch Jr. não interferisse? E por consequência, o Harry não participasse? Quero acreditar que teria sido o Cedrico, mas o Krum era muito forte. Flair estava um nível abaixo deles. Cara, muito pelo contrário, eu não acho que a Flair estava um nível abaixo. Eu acredito que ela era igualmente capaz de vencer o torneio. É que nos filmes, ela é uma songa mesmo. Ela simplesmente só grita e corre no filme. Mas como o próprio Moody diz, ela era tão princesinha de contos de fada quanto ele. Ela tinha plena capacidade. Mas eu acredito que o Cedrico venceria o torneio. Isso porque a gente vê nas provas... Por exemplo, a gente vê na primeira tarefa, o Cedrico fica em primeiro, né? Ele fica empatado com o Harry, parece, fica em primeiro. Na segunda prova, o Cedrico também fica em primeiro. Se o Harry, né, não tivesse demorado lá pra salvar. Ou seja, eles ficam empatados... É, o Cedrico ganha na primeira prova, na primeira tarefa, ele fica em primeiro. Na segunda tarefa, ele também fica em primeiro. E na terceira tarefa, ele fica empatado com o Harry. Porque, né, o Harry salvou mais ali, ganhou mais pontos. E aí, eles dois entram juntos no labirinto. Então, eu acredito que sim. Que se não tivesse interferência, o Cedrico seria o campeão tribruxo. Mas e você, o que acha? Conta aqui embaixo. Você acha que seria o Krum? Você acha que seria a Flair? Você acha que seria o Cedrico? Num cenário onde o Harry não participou do torneio tribruxo? Eu gostei desse papo furado, que as perguntas estavam completamente relacionadas uma com a outra. Completamente intercalado, você viu? Teve pergunta de torneio tribruxo antes, depois veio outra de torneio tribruxo. Teve de horcrux, depois teve outra de horcrux. Eu gostei muito. E vou te falar que não foi intencional. Foi realmente aleatória a separação dessas perguntas. E eu gostei muito desse papo furado, foi muito legal. Me diz você o que você achou. E não esquece, você pode mandar sua pergunta através do QR Code ou do link aqui na descrição. E calma, ela demora mesmo pra aparecer, porque são muitas perguntas. Mas ela vai aparecer, fique tranquilo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado por ter mandado sua pergunta. A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado. E até lá, Malfeito Feito! E até lá, Malfeito Feito! A CIDADE NO BRASIL